Simplesmente não me responsabilizo pelas cenas assim. Estou há 21 horas em live, estou embriagado de sono. Estou com nada, né? 300 dólares usando o cupom cheatado. O cupom cheatado faz com que eu tenha a bagatela de 420 dólares depositando 300. Porque o cupom cheatado dá 40% de bônus. Entrou! Vamos lá, velho. Vamos aí, guys. Um por cento, um por cento. E agora? Pé em Deus. Puta que pariu! Caralho! Respeita, porra! Segura, alfimedusa do rei do profite! É o cupom cheatado, velho! CSGO.net foi lido como um livro pelo rei do profite. Apenas. Chegou. Chegou. Tá aqui, velho. Tá aqui, velho. Float. Mano, 087 não entra naquelas green medusa, tá ligado? Quanto mais desgastada ela vai ficando, mais verde, tá ligado? Vamos ver lá dentro do jogo, velho. Eu acabei de fazer 1.500 virar 8.800. Deixa eu entrar na minha conta secundária pra ver essa up lá dentro do jogo, velho. Eu não recomendo vocês meterem um louco desse jeito, tá? Muito cagada. Podia ter dado merda grandona. 16 novos itens do inventário. Quais são esses itens? Olha isso, irmão. Bom, mens. Vamos ver essa medusa em 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Ué. Agora sim vai. Toma. Guys, é considerada uma green medusa? A cara da medusa tá bem green. Deixa eu ver como é uma medusa normal. Eu acho que não tem tanta diferença, não. Acho que não é green medusa essa porra, não. Editor, coloca a minha embaixo e a Factor New em cima. Mano, pode não ser green medusa. Pode não ser o caralho a 4, irmão. Eu só sei que eu ganhei uma alp medusa no csgo.net agora, depositando, usando o cupom cheatado, irmão. Tem que respeitar. É louco. Absurda. Eu vou tirar esse adesivo nada a ver do scope e colocar um adesivo mais da hora, né? De resto, essa alp tá maravilhosa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho